Eu cresci como todo brasileiro, escutando as histórias dentro de casa. Tem uma memória muito afetiva da Fórmula 1 naquele momento. Todo domingo de manhã as pessoas paravam para ver o Ayrton Senna, as corridas. Aquela bandeirinha do Brasil, assim, quando ele ganhava as corridas. Aquilo é lindo, né? Por que é? Com tantos pilotos extraordinários, a Fórmula 1 até hoje só teve um herói, e esse herói é o Ayrton Senna. Foi um trabalho de recriação extraordinário numa escala enorme. Ele é quase que uma ficção científica, porque os carros não existem mais, as pistas não existem mais. Na Argentina a gente encontrou esses autódromos meio parados no tempo, com muito trabalho de VFX, da pós-produção, de transformar aqueles lugares em autódromos do mundo inteiro. A gente tinha uma demanda de mais de 80 carros para serem construídos. Então a opção para isso é trabalhar digitalmente. A gente deixava só o chassis, todo adesivado para poder entregar para a pós-produção as referências para eles poderem traquear. Dessa forma, era possível usar qualquer carro em qualquer corrida. A gente tinha muitas línguas, a gente tinha muitos países. Nós escolhemos a Argentina, o Uruguai e o Brasil, aqui na América do Sul, como os principais países para que as filmagens acontecessem. E a Inglaterra, sem dúvida, porque é onde ele começou toda a carreira dele. A gente falou espanhol, a gente falou inglês e isso enriquece muito. Olha aí! Para falar dessa figura que é brasileira, né, mas que é querida no mundo todo. Eu acho que todo o elenco está muito parecido. Nosso próximo está muito igual, o Xuxa está muito igual. Eu fiquei muito emocionada de viver a Xuxa. Eu escutei muito você, a cara dela, que está me dando nervoso. É difícil quando você faz um personagem que está vivo, porque pessoas ícones e personagens que já morreram ficaram na memória. Para entrar na memória, que somos os brasileiros! Não é um documentário. A gente está recriando uma vida através desses momentos essenciais. Só a ficção nos permite acessar, né? Vai ser incrível a gente ter uma geração nova conhecendo o Senna. Você também pode errar. Até você pode. Não tenho a menor dúvida de que foi o maior desafio da minha carreira e a maior honra, enquanto ator, o poder da vida ao Ayrton Senna. É a realização de um sonho, né? Eu tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira para dirigir uma série sobre o Senna. Eu tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira para dirigir uma série sobre a vida inteira. Eu tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira para dirigir uma série sobre a vida inteira. Eu tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira para dirigir uma série sobre a vida inteira. Eu tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira para dirigir uma série sobre a vida inteira.